Fala ligados no vídeo de hoje, viajando para o Sol. Por que a sonda solar Parker não derrete? Depois de mais de três anos desde o seu lançamento, a sonda solar Parker da NASA finalmente conseguiu tocar o Sol, entrando na atmosfera de nossa estrela e começando a coleta de novas informações durante as cinco horas em que permaneceu na área, a menos de quatro polegadas da superfície solar. Isso marca a conquista do objetivo primário da missão Parker, bem como uma nova era de compreensão da física ao redor da coroa do Sol. Dentro dessa parte da atmosfera solar, uma região conhecida como Corona. A sonda solar Parker fornecerá observações sem precedentes do que impulsiona a ampla gama de partículas, energia e calor que percorrem a região, lançando partículas para fora no sistema solar e muito além Netuno. Dentro da coroa, é inimaginavelmente quente. A espaçonave viajará pelo material com temperaturas superiores a um milhão de graus Fahrenheit, enquanto é bombardeada com intensa luz solar. Então, por que a sonda solar Parker não derrete? A sonda solar Parker foi projetada para suportar as condições extremas e as flutuações de temperatura da missão. A chave está em seu escudo de calor personalizado e um sistema autônomo que ajuda a proteger a missão da intensa emissão de luz do Sol, mas permite que o material coronal toque a espaçonave. Uma chave para entender o que mantém a espaçonave e seus instrumentos seguros é entender o conceito de calor versus temperatura. Contraintuitivamente, altas temperaturas nem sempre se traduzem em realmente aquecer outro objeto. No espaço, a temperatura pode ser de milhares de graus sem fornecer calor significativo a um determinado objeto ou sensação de calor. Por quê? A temperatura mede a velocidade com que as partículas estão se movendo, enquanto o calor mede a quantidade total de energia que elas transferem. As partículas podem estar se movendo rapidamente, alta temperatura, mas se houver muito poucas delas, elas não transferirão muita energia, baixo calor. Como o espaço é praticamente vazio, há poucas partículas que podem transferir energia para a espaçonave. A coroa através da qual a sonda solar Parker voa, por exemplo, tem uma temperatura extremamente alta, mas uma densidade muito baixa. Pense na diferença entre colocar a mão em um forno quente versus colocá-la em uma panela de água fervente. Não tente fazer isso em casa. No forno, sua mão pode suportar temperaturas significativamente mais quentes por mais tempo do que na água, onde a mão interage com muito mais partículas. Da mesma forma, em comparação com a superfície visível do Sol, a coroa é menos densa, de modo que a espaçonave interage com menos partículas quentes e não recebe tanto calor. Isso significa que enquanto a sonda solar Parker estará viajando através de um espaço com temperaturas de vários milhões de graus, a superfície do escudo de calor, que fica em frente ao Sol, só será aquecida a cerca de 2.500 graus Fahrenheit, ou 1.400 graus Celsius, o escudo que protege. É claro que milhares de graus Fahrenheit ainda são extremamente quentes. Para comparação, a lava das erupções vulcânicas pode estar entre 1.300 e 2.200 graus Fahrenheit, ou 700 e 1.200 graus Celsius. E para suportar esse calor, a sonda solar Parker faz uso de um escudo térmico conhecido como Sistema de Proteção Térmica, ou TPS, que é 8 pés, ou 2,4 metros de diâmetro e 4,5 polegadas, ou cerca de 115 milímetros de espessura. Aqueles centímetros de proteção, significa que apenas do outro lado do escudo. O corpo da nave espacial vai atuar confortavelmente em 85 graus Fahrenheit, ou 30 graus Celsius. O TPS, usa uma espuma de carbono composta entre duas placas de carbono. Este isolamento leve será acompanhado por um toque final de tinta cerâmica branca, na placa virada para o Sol, para refletir o máximo de calor possível. Testado para suportar até 3.000 graus Fahrenheit, ou 1.650 graus Celsius, o TPS pode suportar qualquer calor que o Sol possa enviar, mantendo praticamente toda a instrumentação segura. Mas nem todos os instrumentos da sonda solar Parker, estarão atrás do TPS. Espreitando por cima do escudo de calor, a copa da sonda solar, é um dos dois instrumentos que não será protegida pelo escudo térmico. Este instrumento é conhecido como copo de Faraday, um sensor projetado para medir os fluxos de íons e elétrons, e os ângulos de fluxo do vento solar. Devido à intensidade da atmosfera solar, tecnologias exclusivas tiveram que ser projetadas para garantir que, não apenas o instrumento possa sobreviver, mas também a eletrônica a bordo possa enviar leituras precisas. O copo em si é feito de folhas de titânio, zircônio e molibdênio, uma liga com um ponto de fusão de cerca de 4.260 graus Fahrenheit, ou 2.349 graus Celsius. Os chips que produzem um campo elétrico para a copa solar da sonda, são feitos de tungstênio. O metal com o mais alto ponto de fusão é em torno de 6.192 graus Fahrenheit, ou 3.422 graus Celsius. Normalmente, os lasers são usados para gravar as linhas de grade nesses chips. No entanto, devido ao alto ponto de fusão, o ácido tinha que ser usado. Outro desafio veio na forma da fiação eletrônica. A maioria dos cabos derreteria da exposição à radiação de calor tão próxima do Sol. Para resolver esse problema, a equipe criou tubos de cristal de safira para suspender a fiação e fez os fios de nióbio. Para garantir que o instrumento estivesse pronto para um ambiente hostil, os pesquisadores precisavam imitar a radiação de calor intensa do Sol em um laboratório, e a sonda Solar Parker passou em todos os testes. E continuou a ter um desempenho melhor e a fornecer resultados mais claros quanto mais tempo estivesse exposto aos ambientes de teste. Outro problema com a proteção de qualquer espaçonave é descobrir como se comunicar com ela. A sonda Solar Parker estará em grande parte sozinha em sua jornada. Leva oito minutos para a comunicação chegar à Terra, ou seja, se os engenheiros tivessem que controlar a espaçonave da Terra, se algo de errado acontecesse. Seria tarde demais para corrigi-la. Assim, a espaçonave foi projetada para se manter autonomamente segura e a caminho do Sol. Vários sensores, com metade do tamanho de um celular, estão presos ao corpo da espaçonave ao longo da borda da sombra do escudo térmico. Se algum desses sensores detecta a luz do Sol, eles alertam o computador central, e a espaçonave pode corrigir sua posição para manter os sensores e os demais instrumentos protegidos com segurança. Tudo isso tem que acontecer sem qualquer intervenção humana, de modo que o software do computador central foi programado e extensivamente testado para garantir que todas as correções possam ser feitas em tempo real. Ao longo de sete anos de duração planejada da missão, a espaçonave fará 24 órbitas de nossa estrela. Em cada abordagem próxima ao Sol, ela vai experimentar o vento solar, estudar a coroa solar e fornecer observações de perto sem precedentes em torno de nossa estrela e munidos com sua enorme quantidade de tecnologias inovadoras. Sabemos que ela ficará calma o tempo todo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se possível contribua através do nosso link de doações. Tchau! 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 Tchau!